Olá, eu sou o Edi Gama e eu não vou entrevistar um ex-participante de reality. E eu sou a Tati Lopes, por favor, não me confundir com a Thaís Persosa. Está começando mais um Porta News, seu companheiro de hora do almoço ou da cagada matinal. Perdeu! O aplicativo Celular Seguro, criado pelo governo federal para inibir roubos de smartphones, completou um mês no ar esse fim de semana e já soma mais de 12 mil alertas de roubo ou perda, mostrando que o aplicativo não inibiu tanto roubo assim. O usuário que sofreu furto do seu aparelho celular vai precisar usar outro aparelho celular para avisar que seu celular foi roubado, ou seja, ele precisará roubar um outro aparelho para fazer o aviso. E a pessoa que foi roubada pelo usuário que acabou de ter o celular roubado vai precisar roubar outro aparelho, criando assim uma pirâmide de roubos de aparelho celular. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, chamamos o nosso especialista em segurança e aparelhos no cu, Sargento-Tenente Major Peçanha. Boa tarde, Peçanha. Selva! Peçanha, você acha que o aplicativo Celular Seguro funciona? Negativo. Todo mundo sabe que o único aplicativo que funciona contra roubo é o aplicativo dos cinco dedos da minha mão na cara do meliante. Se o aplicativo não funciona, o que a polícia vai fazer para conter os furtos de aparelho celular? Vamos fazer o que sempre fizemos, né? Que é o fornecimento do celular para a vítima do assalto do celular. Vocês vão prender o bandido e pegar o celular de volta? Esse moleque que rouba celular, Dora, é tudo abdômen trincado. Corre mais que um jaguar no sol de uma savana. Isso aí dribla um carro na Avenida Brasil a 120 por hora. Ele tem o físico e a agilidez daquele Ronaldo da Copa de 2002, pô. Eu vou correr atrás de um moleque desse, eu fico como? Olha aquela dor de viado aqui, que é uma merda. Fico com o teto preto, fico aqui, ó. O teto cardíaco fica como aqui, ó. Tô parecendo a bateria do Mestre Louro, aqui, ó. Aí não dá pra mim, é complicado. Antigamente era só sacar a bonita aqui, ó. Descarregava o pente de Ross na criançada. Agora não pode mais. Hoje não pode que tenha... Agora tem o tal de direito humano, né? Surgiu agora essa novidade aí. É direito humano e é tal da Alexa. Então como que a polícia vai devolver o celular para a vítima? Aí a gente coloca em prática a operação, na minha mão, é 10, né? Que nada mais é do que conseguir outro aparelho celular, né? Do nosso banco de aparelhos celulares recuperados e vendê-lo, né? Para a vítima do assalto por um preço justo. Todo mundo sai ganhando. Então, além de assaltada, a vítima vai ter que pagar para ter outro aparelho que também é roubado. Positivo. Mas se o cliente quiser dar uma de ah, eu sou o padre Marcelo Rossi, eu não cometo uma heresia, eu não cometo um pecado, uma Madre Teresa de Calcutá. Vai na loja lá, vai aqui no shopping e vai gastar quanto no celular? Três barão? Quatro barão? Cinco barão? Na minha mão, não. Na minha mão, ele pega pelo preço mais justo. Até porque ele vai comprar celular de três barão, quatro barão, cinco barão. O que vai acontecer? Ele vai ser assaltado, o celular volta para quem? Para a mão do pai. Ou seja, comigo, o cliente adianta o processo de compra do celular dele mesmo. É o que eu chamo de economia autossustentável de si mesmo, com 5G. Aliás, comprando o seu celular do Peçanha, ele já vem com o joguinho da Cobrinha instalado. É um joguinho bom, que não tem mais aí hoje em dia, não. E com o cupom PEÇANHA50, você ganha 50% de desconto nas apostas. Quer conhecer a Cobrinha do Peçanha? Não. Obrigada pela participação, Peçanha. Suponha. Selva! Estátua. Busto do túmulo do escritor Nelson Rodrigues foi furtado do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a estátua da atriz Flávia Alessandra em Arraial do Cabo segue absolutamente intacta. Autoridades pedem encarecidamente que os assaltantes levem a estátua da atriz da próxima vez. Os moradores de Arraial do Cabo não se pronunciaram porque moram em Minas Gerais. Doutor Hollywood, a modelo Lions Valença recorreu a um procedimento cirúrgico para mudar permanentemente a cor dos seus olhos para azul. Segundo o jornal e onomatopeia molhada Splash Wall, ela disse que não se identificava com a cor original dos seus olhos, que eram castanhos. Esta, inclusive, tem sido a pauta identitária de muitos pacientes que procuram intervenção estética, alegando não se identificar como pessoa feia. Na sua bio do Instagram, a modelo se diz a brasileira com os olhos mais polêmicos do mundo. No entanto, especialistas discordam, uma vez que o olho tatuado da Anitta é bem mais polêmico do que esse. Bonnie Júnior. Na última sexta-feira, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB. Uma pena, porque se ela tivesse esperado mais um pouco, todos os outros participantes teriam apertado o botão coletivamente para não ter mais que conviver com a dançarina. Ela teria sido a primeira ganhadora do BBB por W.O. Popozão. O ator Marcos Oliveira, que fez o Beissola em A Grande Família, irá contracenar com Martina Oliveira, atriz que é conhecida como a Beissola do OnlyFans, por se parecer com o ator. O espetáculo ainda aguarda a confirmação no elenco de Mendonça do Privacy, Marilda e Paulão do Xvideos, Lineuzinho do RedTube, e Tuco do VucuVucu. Se a iniciativa der certo, eles pretendem lançar um segundo espetáculo chamado A Grande Família. Papa Léguas. Em declaração, o Papa Francisco diz que considera o prazer sexual um presente de Deus estragado pela pornografia. Ao que os fãs de pornografia responderam, quem não transa não pode opinar. Em contrapartida, 16 coroinhas anônimos e muito gostosos saíram em defesa da igreja dizendo eles podem opinar sim. Lerdão. Semana passada, a polícia do Rio de Janeiro prendeu um jovem que tentou forjar o próprio sequestro. O maior ato de autossabotagem desde a ida de Neymar para o Oriente Médio. O rapaz iria usar o dinheiro do resgate para cobrir o prejuízo que teve com apostas, mostrando que, seja nos esportes ou na vida, o jovem sempre vai fazer a escolha errada. O Mancebo trabalhava na empresa do sogro e tinha acesso às contas da empresa, causando um rombo de 40 mil reais, provavelmente apostando no Botafogo. Para deixar o sequestro mais real, o aparente pau no cu ainda pagou 100 reais para apanhar de um morador de rua. Fontes afirmam que o morador de rua já está sendo chamado de Fátima Toledo acessível. Para comentar o caso, trouxemos o nosso especialista em leis, o advogado, web designer e motorista de aplicativo, Doutor René. Olá, doutor. Olá. Eu também animo festa infantil. Eu acabei de comprar, inclusive, uma fantasia do Bob Spond, eu vi que vocês não botaram ali. Mas, vem, falando sobre essa matéria aí, eu acho tudo ridículo. O que o senhor acha ridículo? O falso sequestro? Não, a polícia ter prendido o revém, pô. Um rapaz acabou de passar por essa situação chata aí que é o sequestro e a polícia faz o quê? Prende ele? Pô, gente, você é doentio, pô. A gente não pode culpar a vítima. Que isso? Mas é que ele sequestrou ele mesmo. Então, justamente, você vai saber o que esse rapaz passou na mão dele mesmo. Assim, eu não sei vocês, mas as piores coisas que eu já passei na vida foram justamente por causa das coisas que eu mesmo fiz. Por isso até que eu me odeio. Sim, mas o rapaz, ele tentou aplicar um golpe na própria família. Ele começou pedindo um resgate de 100 mil reais. O senhor não acha isso errado? Erradíssimo, erradíssimo. Faltou aí letramento pro cidadão pra saber que sogro nenhum vai pagar tão alto por um gênero. 100 mil reais? 100 mil reais é valor de filho. Quem trabalha com sequestros sabe disso. O ideal seria ali ele jogar no garantido e cobrar uns 250. Se ele fizesse dois auto-sequestros por semana, pô, em dois anos ele já tava pagando essa dívida inteira aí. Peraí, dois auto-sequestros por semana? É, pô, se puder mais até é melhor, né? Porque ele acaba com a dívida antes. Por exemplo, fim de semana. Tá em casa sem fazer nada, já desaparece por três horas, pô. Ou até assim, chegou mais cedo do trabalho, cai num balão, marca um 10 ali no balão até alguém descobrir. Entendeu? Tava resolvido. E lembre-se, sua liberdade não tem preço, mas eu tenho. Só que pode parcelar em 12 vezes e eu aceito com o senhor. Obrigada, doutor Renê, obrigada. Doutor Renê, confia que tem. Óbvio. Agora é a hora do quadro que prova que mesmo com as fortes chuvas, nada impede gente desocupada de sair de casa. Vamos ao nosso Quem foi à praia essa semana. Essa semana tivemos a cantora e BFF de Beyoncé, Ludmilla e sua esposa Bruna Gonçalves curtindo o dia de praia. Jade Picom, com virilha lisinha e barriga trincada, e Larissa Manuela, nos Estados Unidos, levantando o biquíni no limite. E tendo que ler nos comentários, aquele milho te fez muito bem. O Porta News fica por aqui. Fique agora com a notificação do vencimento da fatura do seu cartão que provavelmente você vai ignorar porque está alta demais. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Ganhei, otário!